Salve galera, beleza? Hawking Giminaris, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Altec. Galera, no capítulo passado eu fiz os darts de Biotoxina e mostrei um pouco quanto de torpor ele dá num dino. Então nesse capítulo eu estou querendo ir lá para a Redwood, ver se eu acho algum bicho level alto, pode ser um Dilaculeu, algum bicho que vai servir para a gente no futuro. Eu vou mostrar para vocês um Thammy completo, como seria efetivo com o nosso rifle novo aí, para você ver como a brincadeira pode ser produtiva. Então bora lá! Caraca galera, dei uma passadinha aqui na Redwood, eu até comecei a gravar aqui quando voltar, até comecei a olhar os bichos e boei aqui. Aí eu olhei aqui essa árvore, olha um Dilaculeu, 140 cara. Douradão ali ó, que beleza hein? A Gabi tem aquele, aquela 150, será que esse aqui chega lá? Chegou. Eu não vou tomar ele aqui né, vou levar para a base para garantir que vai que algum bicho bate nele, eu não estou a fim de perder esse bicho não. Então vamos passear aí beleza. Beleza, aí que está me batendo aqui. Pode bater que minha águia tanca. Um segredo galera, quando você pegar os bichos com a águia, é, nossa tem mais um Dilaculeu ali aqui ó, aí pensou uma firma 150 aqui? Ah, 5 credo, coitado. Então galera, a segredo é o que? Você não andar, tipo em alguma diagonal, tá vendo? Você meio andar meio que para baixo e vai bater, assim não bate, estranho. Eu sei que se você andar reto, ele não te bate, vou andar totalmente reto para cima também ó. Tá vendo? Agora se eu andar meio reto na diagonal, olha o que acontece, para cima na diagonal né? Agora reto ele para de bater. Então quando você for pegar um bicho aí com a águia, faz dessa forma que ele não vai te bater até a base né, que você viu aqui, a cola está doidão aqui querendo me bater. Então vamos ver aqui, está longe da base, um pouquinho. Vou mais longe ainda porque eu estava indo na minha direção errada. Então vou dar um cortezinha aqui, quando chegar na base aí eu volto. Beleza galera, estamos chegando aqui na base para o nosso Dilaculeu 140. Nossa, vai ficar muito bom cara, esse 140 com aquelas 150 da Gabi. Vamos soltar ele aqui, ele vai dar uma porrada na gente. Não, não deu. E agora vamos fermentar aqui, nossa brincadeira nova aqui. É beleza, tomou um tirambaço aí, tomou outro. Tá bugadinha? Cara, acho que eu buguei ele. Cara, ele já deve ter ido uns 2.000 de torpor, sem brincadeira, porque é muito roubado esse dardo aqui. Deixa eu acordar, acho que você vai na Naja já hein. Toma cuidado para não desperdiçar dardo cara, sei lá. Não é tão difícil fazer, mas dói no coração sabe quando você perde um. Beleza. Eita, aí. Doeu. Meu Deus, não para bicho, só porque eu falei cara. Amigo, amigo, amigo. Aê. Esses de Sank cara do Arbic. Até que o bicho está aguentando. Ó, já foi. É roubado o negócio. Pode falar, galera. Foi acho que 9 dardos. Nem isso, né? Porque do 2 de Sank. Muito forte o dardo de Biotoxina, galera. Imagina, você pega uma long neck aí com um midi maior ainda, né? Tipo, uns 200 e poucos por cento, meu Deus. É loucura, cara. Vou deixar aqui. Ah, uma dica que eu tenho também para vocês, muito legal, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês já, que eu acho que eu não... Pouca gente sabe disso. Isso aqui é o... É uma dica, ó. Só poucos sabem. Bem poucos mesmo. Vou precisar fazer mais um dardo aqui. De Biotoxina. Presta atenção, hein, galera. Presta atenção que isso aqui é loucura. Isso aqui que eu quero fazer agora é loucura. Nosso dardo está 100% aqui no recovery, né? Se eu fosse passar esse dardo para cá, o que eu faria? Eu pegaria e passaria ele para cá direto, né? Mas o que acontece se eu pegar daqui, passar para cá e depois daqui para lá? Vamos ver o que acontece? Vou pegar esse daqui, ó. Vou passar. Olha a vida que ele está, ó. Está vendo, galera? Que ele está com essa vidinha faltando aqui, ó. Que ele está 2 dias e 15 horas. E esse aqui ele vai estar com os 3 dias completos. Quando eu passar ele, o que acontece, ó? Está vendo, galera? Regenerou tudo. Mas se fosse ao contrário, não aconteceria isso. Ele não regeneraria. Está vendo, galera? Que eu ganhei o tempo. De vez ele estragar, ele recuperou todo o timing. Então é uma dica muito boa, galera. Quando o slot não estiver full, quando você for colocar uma coisa de geladeira, um item, tipo, por exemplo, que nem o da artibiotoxina, de vez você passar da esquerda para a direita, passa da direita para a esquerda. Que você vai recuperar o tempo dos que estão já na geladeira estragando. Isso funciona com todo o ovo, comida, até a própria shark aqui. Quando uma fizer, você fazia esse processo invertido. Tá, deixa eu ver aqui como é que está a tilacolã. Nossa, o torpor dele cai rapidão. Nossa, 6.000 de torpor, galera. 6.000. A Long Neck derrubou com uns 8 dardos, mais ou menos. Que loucura, cara. Insano, insano. Aí, beleza. Eu vou fazer as kibus aqui rapidão e já volto aí colocando as kibus nele. Beleza, galera. Acho que já deu tempo de fome aqui do nosso tilacoléo. Vou colocar aqui 3 kibus extraordinárias dentro dele. Vamos ver aqui nosso bicho comendo. Aí, cara. Nossa, é muito bonito. Parece um tigrão mesmo, né? Tem as cores, né? Bem claras, assim. Gostei pra caramba do tilacoléo. Level alto, assim. Tá bom. Vamos ver aqui os status. 4.620 de vida, 265 de mili. Acho que o tilacoléo, pelo que eu percebi, não pega tanto mili. Esse também veio muito alto. Bem interessante, hein, galera? Gostei, gostei. Então, deu pra mostrar pra vocês aí como que foi a doma com esse dardo aí, que é o de biotoxina, que é muito bom. Por isso que ele só libera no level 96. No capítulo da Gabi, a gente matou alguns titanos e por isso eu consegui pegar level suficiente pra conseguir fazer esses dardos. Mas é isso aí, galera. Se curtiu aí, lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Passa a melhor cara da galera lá que tá na descrição aí. E valeu, falou, fui!